Bom dia a todos, bom dia a todas. Meu nome é Walter Pomar, sou diretor da Fundação Perseu Abramo. Bom dia ao Celso Amorim, nosso convidado. Bom dia ao Lindbergh, também é diretor da Fundação Perseu Abramo, responsável pelo setor da Fundação que está promovendo esse curso. Essa aqui é a segunda aula do curso O Mundo em que Vivemos. Esse curso é oferecido pela Fundação Perseu Abramo. O curso tem dois módulos. O módulo 1 intitula-se A Nova Guerra Fria e Quente, Estados Unidos e China. E o módulo 2 intitula-se O Império contra a Nuestra América, Balanço e Perspectivas. A primeira aula do módulo 1, do módulo A Nova Guerra Fria e Quente, foi na segunda-feira passada e contou com a participação do professor da UFRJ, José Luiz Fiore. José Luiz Fiore tratou nessa aula do conflito mundial atual visto em perspectiva histórica. A aula está disponível para quem quiser ver ou rever na plataforma YouTube do canal da Fundação Perseu Abramo. Hoje é a segunda aula do módulo 1. Nós contamos com a participação do Celso Amorim. Celso Amorim é diplomata de carreira desde os anos 60, foi professor universitário, dirigiu a Embra Filme e tem diversas passagens muito interessantes em sua vida, entre as quais a militância no movimento estudantil. Mas, certamente, para a maioria de nós, ele é lembrado por ter sido ministro das Relações Exteriores do Brasil durante os oito anos do governo Lula e também por sua passagem no Ministério da Defesa do governo da presidenta Dilma Rousseff. A encomenda que fizemos a ele, que ele gentilmente aceitou, foi de falar nesse nosso curso sobre o mundo atual e seus conflitos a partir do ponto de vista do Brasil. O modus operandi aqui será o mesmo da aula do professor José Luis Fiore, a saber, Celso Amorim fará uma palestra a partir de uma sala Zoom, onde estamos ele, eu, o Lindbergh e a equipe da Fundação. A partir dessa sala Zoom, a palestra dele é transmitida pelo webinar, pelo YouTube. As pessoas que quiserem fazer perguntas devem fazê-las no chat do webinar do YouTube. Eu vou acompanhar a aula do professor e amigo Celso Amorim e também ficarei acompanhando o chat dessas duas plataformas. Quando o Celso Amorim terminar a exposição, eu vou imediatamente transmitir a ele e a todos as perguntas feitas, só que agrupando-as, consolidando-as. Portanto, não haverá perguntas individuais, porque são centenas de pessoas assistindo. O que eu vou é consolidar as questões mais frequentes que tenham aparecido no chat. Ele fará uma palestra, o Celso Amorim fará uma palestra inicial de 30 a 60 minutos, a critério dele, e depois responderá as perguntas e encerramos. Um alerta, nós temos uma limitação técnica, que eu não sei se foi resolvida ou não, com a bateria do telefone celular, a partir da qual o Celso Amorim fará a sua palestra. Portanto, aproveitem muito a palestra, porque nós não temos absoluta certeza de que será possível, por conta desse problema da bateria, a segunda parte, a parte da resposta às questões. Sem mais, eu passo então a palavra ao Celso Amorim. Muito obrigado, Walter. Muito obrigado. Prazer estar aqui com você, com o Lindenberg, e também com todo o público interessado nesse curso tão importante. Eu também pude ver uma parte, infelizmente não pude ver toda, da aula muito competente do José Luiz Sciori, porque eu tenho grande admiração, grande historiador. E eu me situo aqui numa situação, como você, aliás, assinalou no próprio enunciado, um pouco diferente. Eu não sou um historiador, embora eu tenha também sido professor, minha atividade principal é mais ligada à própria... Enfim, vou fazer pleonástico aí, a própria ação, vamos dizer assim, diplomática e política. E, quando você diz o ponto de vista do Brasil, eu vou dar o ponto de vista de um diplomata de carreira que acompanhou a política externa durante 50 anos, um pouco mais. Você assinalou, inclusive, que eu entrei nos anos 60. Eu quero só fazer, sempre que eu chamo a atenção para esse ponto, que eu entrei para o Rio Branco, fiz o exame final de 62, início de 63, entrei em 63 sob a égide da política externa independente e me formei, infelizmente, sob a égide das afinidades ideológicas, enfim. Então, isso foi para mim um trauma de vida e não vou discorrer sobre isso, mas só para também mencionar um ponto que você mencionou na conversa anterior e que teve grande influência na minha formação, é que passei os primeiros anos de diplomata meio que pensando em sair. Então, fiz cursos. O Itamaraty, naquela época, era generoso, diferente do de hoje. Mesmo sendo governo de direita, patrocinou o meu curso e estudei na London School of Economics, entre outros, com o meu supervisor, Ralph Milliman, que é realmente um grande... Então, faço essa referência porque acho que era importante, não por mim, mas digo para as pessoas saberem. Escreveu muitas obras, mas destacaria, sobretudo, O Estado na Sociedade Capitalista, que é absolutamente uma grande obra, mas tinha uma fusão de uma visão conceitual mais marxista. Ele era marxista, mas mais próxima também do empirismo inglês. Bom, isso aí só para falar um pouquinho, e aí vou tratar do tema diretamente, China, Estados Unidos e Guerra Fria ou Guerra Quente, ponto de vista do Brasil. Vou começar, porque talvez seja um pouco excessivamente didático, se nós estivéssemos numa mesa menor, talvez falasse de outra maneira, mas, levando em conta que há um público amplo e que nem todos estão familiarizados com muitos aspectos das relações internacionais, vou começar de uma maneira também didática, tentando evitar, até porque não é meu forte, muitos nomes e datas e números, mas com uma ideia geral. E, para começar dessa forma, vou primeiro situar como foi a relação do Brasil com a China em tempos recentes. O Brasil reconheceu, acho que a China, como um país na época do Comitão, que é uma coisa muito distante, não vou entrar em nada disso, não sei se o Fiori abordou por aí, mas não vou entrar nisso. Mas, em tempos recentes, digamos, relativamente recentes, depois da... Você sabe que vai ficando mais velho, o conceito de recente vai mudando. O meu é quase que centenário. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, o Brasil claramente entrou na faixa da Guerra Fria, não reconheceu a Revolução, não reconheceu o regime que saiu da Revolução Chinesa e manteve relações com a China, chamada China nacionalista, do Chiang Kai-shek, até meados do governo Gaisa. Mas aí já é uma coisa importante para assinalar. Houve tentativas, o próprio Jango estava na China, na época da renúncia do Jânio Quadros, já no governo parlamentarista e no governo João Goulart, já presidencial, houve uma missão chinesa no Brasil que foi extremamente hostilizada e violentada, até de certa forma, objeto de violência pelo governo militar. E o Brasil meio que se afastou, ficou com a sua relação com a chamada China nacionalista, Taiwan, e assim permaneceu até praticamente início dos anos 70. Houve algumas tentativas na área comercial. Eu me lembro, ainda o governo Médici, eu era diplomata, jovem diplomata em Londres, passava a vergonha de ser diplomata no Brasil naqueles momentos trágicos, mas, curiosamente, isso é uma outra questão, mas eu só deixo parênteses, tinha muita vergonha do Brasil, mas talvez não tanto da política externa, era mais uma vergonha do que se passava internamente no Brasil, vocês todos conhecem muito bem, não vou me estender sobre isso. Mas, já naquela época, eu me lembro de umas tentativas de vender café solúvel para a China. A China ainda estava passando pela Revolução Cultural, mas as pessoas já pensavam do tipo, imagine se cada chinês tomar uma xícara de café, o Brasil vai vender. Então, houve aquelas tentativas, café cacique, se não me engano, eram só na parte comercial. Mas eu assinalo uma coisa interessante, e aí é muito importante assinalar, porque isso tem a ver com a política externa brasileira, a ditadura não foi uma coisa única. Claro que ela foi terrível, sob muitos aspectos, mas ela teve várias oscilações. Em matéria de política externa, eu diria até que o Brasil teve tentativas lá com o Costa Silva, com alguns aspectos, e depois com o Geisel, de reencontrar, salvo, digamos, a obsessão em relação à Cuba, que foi mantida de maneira muito estrita até a democratização, o Brasil tentou reencontrar aquele caminho de uma certa... de olhar o mundo de uma forma mais multipolar, vamos dizer assim, a vanalétrica, porque na época não se falava nisso. E o governo Geisel, talvez pela visão que o Geisel tinha, mais estratégica, talvez, não sei se veio nem das Forças Armadas ou se veio mais da passagem dele pela Petrobras, mas ele via o mundo de uma maneira mais plural. E há três ou quatro fatos importantes do governo Geisel, que eu não vou me estender sobre todos eles, obviamente, porque não é o caso, mas só mencionar, porque para entender o contexto em que as coisas se passam, elas não são casuais, elas não são pontuais. Então, o contexto é um contexto que o governo Geisel, em vários momentos diferentes, não vamos aqui fazer uma coisa rigorosa cronologicamente, mas em vários momentos diferentes, ele reconheceu o governo autodeclaradamente marxista do Movimento Popular de Libertação em Angola, que o Brasil foi o primeiro país a reconhecer, isso nos rendeu trufos positivos com a África durante muitos anos, décadas. Ele autorizou o escritório da Organização de Libertação da Palestina no Brasil e, mais tarde, até rompeu o acordo militar com os Estados Unidos por motivos bons e maus. Não vou aqui entrar nisso, porque isso já é uma outra situação. Mas, dentro desse contexto geral de buscar uma relação mais plural, isso é importante saber, até para quando a gente vê o governo atual e, digamos assim, a atipicidade, a anormalidade do governo atual num contexto mais amplo da política externa. Mas, enfim, um desses atos foi o reatamento de relações com a República Popular da China. É claro que isso não aconteceu à toa, isso aconteceu num contexto em que os Estados Unidos já vinham se aproximando da China, a diplomacia do ping-pong, a visita do Kissing, os encontros do Pinching, do próprio Nixon. Mas, de qualquer forma, o Brasil estabeleceu relações diplomáticas em 1974 antes que os Estados Unidos o fizessem, porque havia complicações na própria relação de Taiwan. Taiwan tinha muitos lobbies, lá como aqui. E o governo Geisel desconheceu essas pressões e estabeleceu relações diplomáticas, portanto, bem antes dos Estados Unidos o terem feito, porque os Estados Unidos só estabeleceram as relações em 1979, formalmente. Claro que, no meio do tempo, houve muitas coisas, até visitas do Deng Xiaoping e outras importantes visitas, mas formalmente só em 1979. Foi um gesto de independência, porque, na época, a preferência norte-americana era que todos seguissem estritamente, os seus aliados, seguissem estritamente o que eles preconizavam. bem, eu assinalo isso, porque, e depois, ainda no governo militar, o Figueiredo visitou a China. Também é uma coisa importante de notar, mas mais importante, se nós já passamos já para a época da democratização, eu diria que o primeiro marco importante na relação entre o Brasil e a China, na relação bilateral, ocorre no governo Sarney. por acaso, participei disso também como um ator menor, mas foi o acordo espacial, que é o acordo para a construção de satélites sino-brasileiros. Nessa época, eu trabalhava no Ministério da Ciência e Tecnologia com o ministro Renato Asher, um homem muito ligado à frente ampla, à primeira frente ampla, importante notar também, é uma coisa curiosa, e muito nacionalista, no bom sentido, não nacionalista, como eles dizem hoje, mas nacionalista de buscar um projeto de desenvolvimento nacional para o Brasil, teve ligado nos anos 1950 a política nuclear, o início de uma tentativa de ter uma política nuclear independente no Brasil. Naquela época, então, numa visita que o Renato Asher faz à China, em 1986, são lançadas as bases de um acordo espacial Brasil-China, de um acordo específico, não era um acordo só geral, vamos cooperar na área de espaço, um acordo com um projeto. O projeto era o lançamento de... a produção e lançamento de satélites conjuntos. Isso não é satélites binacionais, isso não é pouca coisa, nem do ponto de vista científico-tecnológico, nem do ponto de vista geostratégico, do ponto de vista geopolítico. Primeiro, porque, do ponto de vista tecnológico, eu dizia na época, eu acho que isso é verdade, continuou a ser verdade durante muitos anos, que era o maior projeto de cooperação sul-sul, como se falou depois, de cooperação entre países em desenvolvimento numa área de tecnologia avançada. Eu trabalhei lá há três anos e meio no Ministério da Ciência e Tecnologia, numa coisa semelhante com essa dimensão. Pode ter havido algum projeto, até nós tínhamos projetos em biotecnologia com a Argentina, enfim, tínhamos outras coisas com outros países do mundo, mas nada com essa dimensão era produção e lançamento de satélites. E, obviamente, com aplicação política, porque a área espacial é fundamental, tanto assim que na nossa Estratégia Nacional de Defesa temos três áreas que são mencionadas, nuclear, a espacial e a cibernética. Então, por aí, você vê a importância que tem a área espacial do ponto de vista também estratégico. Isso é um gesto de grande independência. Veja bem, estamos falando de governo Sarney, o primeiro governo depois da democratização. Então, veja como o Brasil se situava num plano diferente, a rigor nessa época, a Guerra Fria, propriamente, não havia acabado. Formalmente, vamos dizer assim, não é um assunto formal, mas a Guerra Fria continuava a existir, embora a China fosse dissidente da União Soviética e, de certa maneira, talvez fosse mais fácil até fazer esse acordo com a China do que com a União Soviética. Mas, embora a gente tenha feito também acordos com a União Soviética na época, não tinha com os Estados Unidos, com a Alemanha, etc. Então, eu só quero mostrar como já nessa época se dá. Eu acho que, eu não vou agora entrar em detalhes, essa boa relação, saliento isso, porque foi um fato notável que durante anos e anos vai marcar a relação, até hoje marca. Se você for procurar no site da China a relação com o Brasil, esse acordo é mencionado. Não sei se no site do Brasil como é que anda isso, porque eu não sei, eles estão mudando tudo, pode ser que tenham também apagado até a história, mas isso se mantém nos governos que se seguem, o governo Collor mantém uma relação muito boa e já no governo Itamar Franco, eu também fui ministro das Relações Exteriores e no governo Itamar Franco assinalo isso só por uma questão histórica e também porque eu acho que é interessante mostrar como as coisas se passaram. No governo Itamar Franco, o Jean Zemin, que era o presidente, era o secretário-geral recém-nomeado presidente da China, fez a sua primeira visita de Estado ao Brasil. A primeira visita de Estado do presidente da China, recém escolhido, foi feita ao Brasil. Claro que os chineses tinham uma visão muito clara do interesse estratégico nessa parceria com o país de desenvolvimento. Ele, na verdade, foi aos Estados Unidos, mas por um encontro em Seattle, um encontro em Seattle, que era uma reunião da APEC, essa associação do Pacífico, da Cooperação dos Países do Pacífico, Ásia-Pacífico, foi a uma reunião da APEC em Seattle, parou, teve uma parada de aeroporto em Cuba, onde ele teve o encontro, mas não é uma visita de Estado, e veio ao Brasil, onde fez a sua primeira visita de Estado em novembro de 1993. É algo especial, uma distinção clara. E já o primeiro-ministro já tinha estado aqui, já tinha falado na parceria estratégica, mas ela se consolida com essa visita. Você sabe que até hoje, agora procurando, não encontro uma boa pesquisa para os interessados. Onde é que está o documento da parceria estratégica Brasil-China? Não sei, talvez ele esteja mencionado no comunicado conjunto, mas deve ter um documento específico e eu não o encontrei. Também não tive tempo de pesquisar muito, mas assinalo isso, porque, como há aí muita gente com vocação de pesquisador, para assinalar. De qualquer maneira, novembro de 1993, eu acompanhei o Janzemim o tempo todo, foi uma coisa muito interessante para mim, porque naquela época os chanceleres acompanhavam, obviamente o Itamaru recebeu, foi tudo muito positivo e muito interessante. Teve até uma coisa interessante, posso te falar. O Janzemim, eu fiquei com o Itamaru sempre atrasava na chegada, nos almoços. E eu estava com o Janzemim ali no grande hall do Itamaraty, que é ali no terceiro andar, esperando o Itamar chegar. E me aproximei com ele da frente do hotel. E havia uma manifestação, sabe de quem? Do PT. Todas as bandeiras vermelhas, com estrela. Eu cheguei para o Janzemim e disse, isso é homenagem, presidente. Ele riu muito, achou muita graça. Mas, enfim, assim foi a parceria estratégica como ela mais ou menos nasceu. Teve uma participação importante, uma pessoa que depois, até mais tarde, se desentendeu um pouco comigo, mas foi nosso embaixador em Washington, Roberto Abdenuf, que era embaixador na China. Vamos fazer justiça a quem participou. E isso foi feito. Agora, veja só, outro dado interessante. Volta. Sabe quanto era o comércio Brasil-China nos dois sentidos em 1993? E se eu revi esse dado agora, eu tinha uma ideia, mas eu revi. Um bilhão de dólares nos dois sentidos. Ele aumentou por 100. É uma coisa extraordinária. Eu acho que não há algo paralelo no mundo dentro do comércio significativo. Pode ser que um tenha aumentado de 0,1 para mil, sei lá, mas eu digo... É uma coisa impressionante. Ele aumentou de um bilhão nos dois sentidos. No segundo ano seguinte, já tinha crescido muito, foi crescendo e crescendo. Eu não vou dar todos os dados do comércio, mas talvez antecipando um pouco, quando o governo Lula começa, e agora eu não tenho certeza se eram as nossas exportações ou o comércio bilateral, em 2002, acho que foi três, já depois voltou para cinco e foi exponencialmente crescendo. Mas é muito curioso esse número. Bem, então, isso é muito importante, é um marco, a parceria estratégica. Ninguém sabia bem o que era parceria estratégica, para falar a verdade, nem os chineses. E não sei por que esse nome foi adotado, claramente. mas talvez... Veja bem, isso não era uma brincadeira, foi a primeira parceria estratégica com esse nome que a China assinou. Ele tinha uma relação muito especial com o Paquistão, até pelas rivalidades com a Índia, que existe hoje, mas a primeira parceria estratégica foi com o Brasil. Eu acho que eles tinham uma grande visão histórica e percebiam a importância. Diziam sempre, dizem até hoje, que era... Eles diziam sempre uma frase que os chineses gostam muito, é importante para quem estuda a China, ver isso, eles gostam muito de ter frases que definam expressões. Então, eles diziam que a parceria estratégica do Brasil era uma parceria entre o maior país desenvolvido em desenvolvimento, perdão, do hemisfério oriental e o maior país em desenvolvimento do hemisfério ocidental. Para eles, sempre tem que ter uma definição desse tipo. Mas, seja como for, era algo que eles valorizavam, talvez consciente já da escassez de recursos naturais na própria China, da perspectiva de crescimento industrial e do que eles iriam precisar. Mas, para nós, também era importante, era uma visão e isso se desenvolveu muito. Não vou entrar em todos os detalhes, o Fernando Henrique manteve, foi lá, visitou, recebeu visitas aqui, mas, passando para o período mais recente, essa parceria foi muito, muito desenvolvida nos governos Lula e Dilma. E grande, desenvolvida não só com visitas bilaterais, crescimento econômico, aliás, para citar uma outra frase, já lá de trás também, porque tem um assunto que depois vou tratar com mais profundidade, mas acho que é interessante. Na época da parceria estratégica, visitei a China, ainda em 1994, o ministro exterior era o Chen Chi-Chen, que foi um pensador, depois ele foi elevado ao Conselho de Estado e tal. E eu falava da questão do Conselho de Segurança e da Ingliação, um assunto até que depois vou voltar, e ele fez uma alusão ao mapa do mundo e disse assim, você sabe que na China a gente diz que uma imagem vale mais do que mil palavras. Então, essa era também a visão deles em relação a esse tema lá atrás. Depois vou ver algumas nuances. Mas, enfim, Lula e Dilma aumentaram muitíssimo, o comércio cresceu de forma... O comércio, que chegaram, as exportações brasileiras, que acho que chegaram a 40 bilhões, mais ou menos, no final do governo, Lula chegaram a 60 bilhões e continuam crescendo. Então, isso é algo muito interessante. Vou mencionar isso mais tarde quando for comparar com os Estados Unidos. Então, é um crescimento exponencial. É óbvio que, digamos, as nossas exportações, como todos sabem, principalmente de produtos primários, embora alguns tenham algum valor agregado, não se pode falar que é só produto totalmente sem valor agregado, sobretudo na área agropecuária, onde conseguimos exportar carnes e frango. E fizemos também, chegamos a exportar aviões da Embraer. A Embraer, depois, em determinado momento, estabeleceu, não sei que peta isso agora, porque me afastei, não tive tempo de pesquisar, mas a Embraer estabeleceu uma filial na China e fazendo parceria com a empresa chinesa, mas mantinha a exportação de um certo número. Na negociação, muito importante que houve quando o Rujental, já no governo Lula, vem ao Brasil, há uma referência muito importante também à continuada aquisição de aviões, de jatos regionais brasileiros, da Embraer, pela China. Quer dizer, não era só, foi quando houve, digamos, a célebre controvérsia, talvez eu possa falar disso mais tarde, para não passar mais, ainda estou aqui no primeiro ponto da minha fala, é quando houve anos mais, a controvérsia que durou durante muito tempo sobre a questão da China como economia de mercado. É uma controvérsia que também tem nos Estados Unidos e que tem em outra parte. Na realidade, isso não teve um grande efeito prático na época, ao contrário do que temiam vários dos nossos, inclusive o ministro da indústria é nosso, que era o desenvolvimento dos comércios, que era o ministro fulano, mas até o nosso vice-presidente, que era uma pessoa também de grande, que nos apoiava muito em tudo, o saudoso Zé Alencar, mas ele também ficou preocupado com isso. Mas não teve efeito prático por um detalhe técnico que eu teria que explicar mais tarde de uma resolução da Camex que nunca foi adotada, mas teve um grande valor simbólico para a China que tinha entrado para a Organização Mundial do Comércio havia pouco tempo e, de certa maneira, foi em parte em função disso que nós conseguimos também consolidar os pontos do nosso interesse. O que me lembro com mais clareza era essa questão das exportações em venda de aviões da Embraer para a China. Mas a nossa relação com a China, que se estende, o presidente Lula esteve lá, ele me corrija talvez, acho que três vezes, sendo que duas visitas de Estado plenas e uma visita ligada às Olimpíadas, eram reuniões de grande interesse comercial, não interesse comercial, econômico, mas também político. os grandes temas mundiais eram também tratados, a China dialogava com o Brasil com grande interesse, não só sobre a América Latina, o que seria óbvio, mas também sobre questões de Oriente Médio, sobre outras questões. E eu vou chamar a atenção para uma questãozinha que se liga ao ponto seguinte, ainda dentro desse mesmo tópico da relação ao Brasil-China, que eu me lembro que numa dessas... Nós nos reuníamos muito também, presidente, para as minhas reuniões com o ministro, mas, digamos, o presidente Lula se reunia muito também, com o presidente chinês, o Rujenthal, em outros contextos. Por exemplo, quando nós tínhamos reunião do G20 ou reunião dos BRICS, isso sempre criava uma ocasião para um encontro bilateral. E numa dessas reuniões, acho que não era G20 na época, era do G8 mais 5, que era um outro formato que se tornou bastante frequente, aliás, isso mostra também o papel que o Brasil tinha. O Brasil, durante todos os anos, o governo do presidente Lula participou dessas reuniões do G8 mais 5, salvo em um, uma delas que foi nos Estados Unidos em que o Bush não convidou os países em desenvolvimento. E cinco eram países em desenvolvimento que incluía a China, na realidade. A Rússia, nesse caso, curiosamente, ficava do outro lado porque fatores também que eu teria que explicar, ligados ao fim da Guerra Fria e à presidência do Yeltsin, a Rússia foi incluída junto com o G7. Aliás, como não sei se vou ter oportunidade da outra aula aqui, vou até falar isso também porque é uma coisa interessante. Porque uma vez eu ouvi do Medvedev na primeira reunião presidencial de cúpula dos BRICS que se realizou em Ekaterinburgo em 2009, ele não falou isso na reunião, mas falou a margem, mas eu ouvi dizer que a Rússia só está no G8 porque tem a bomba atômica. Ele tinha plena consciência que, do ponto de vista econômico, a Rússia não tinha digamos assim, essa bola toda. Mas, como tinha a bomba atômica, ela era convidada para o integral que era o G7 que virou G8 e depois voltou a ser G7 de novo. Mas, enfim, o Brasil participou e numa dessas reuniões de G8 mais 5, já não me recordo aonde, eu me lembro do encontro que eles tiveram mais tarde e o Rússia Jental fez um elogio a um fórum que o Brasil havia criado que depois até acho que nós demos pouca atenção, acho que tem um lamento que isso tenha ocorrido, que era o IBAS. Porque, antes dos BRICS, houve o IBAS. Índia-Brasil-África do Sul que foi criado no segundo dia do governo do presidente Lula. A ideia surgiu numa conversa da ministra da África do Sul comigo, em Cozazana Zuma, comigo, ex-mulher do ex-presidente Zuma, ex-mulher dele. Até uma vez eu fiz uma brincadeira só para dar uma nota que o Zuma depois teve quatro mulheres e eu conversando com uma outra, uma ministra também mulher, falei, mas no tempo do Cozazana Zuma, no tempo do Cozazana ele já tinha quatro mulheres. Ah, no tempo dela, não. Vai ver por isso que se divorciaram, mas ela depois foi ministra do exterior da África do Sul. E, na nossa conversa, falando sobre a possibilidade de grupos entre países em desenvolvimento, surgiu o IBAS. Como essa aula não é sobre o IBAS, não vou discorrer profundamente, mas o IBAS despertava até um certo ciúme na Rússia e na China. E ambas, diretamente ou indiretamente, sempre falavam na possibilidade de vir a integrar e nós queríamos preservar o IBAS com as características que ele tinha. Então, que eram três grandes democracias de países em desenvolvimento, grandes democracias, países multiétnicos e multiculturales, cada um e que se vangloriavam disso e cada um em um continente do mundo em desenvolvimento. Era uma coisa interessante, era uma coisa diferente e assim foi criado o IBAS. Mas, na época, a gente chamava de G3 e a Rússia, através do chanceler, na época, que era o Igor Ivanov e a China, através do me lembro mais de quem, o Igor Ivanov conosco. E os chineses, mais com a África do Sul, ficavam sempre falando que não podiam entrar, que não podiam entrar. E, na época, a gente dizia que não podiam fazer assim um G3 mais um, um G3 mais dois, nós vamos manter a nossa personalidade com aquelas características. Tem uma razão por quê, mas, mais tarde, eu posso falar, se for o caso. Só para mencionar rapidamente, no caso do IBAS, são três países que ambicionam, possivelmente, serem membros permanentes do Conselho de Segurança. No BRICS, tem dois que já são membros, só isso já faz uma grande diferença. Os três países do IBAS, nenhum deles é potência nuclear, reconhecida pelo TNP. A Índia é potência nuclear, como todos sabemos, mas não reconhecida pelo TNP, tratada de proliferação nuclear. A Índia, a China e a Rússia são reconhecidas, são parte integrante, como membros do TNP, como membros nucleares. Então, só isso criou uma certa diferença. Mas, enfim, nós tivemos essa posição. Então, isso ficou dessa maneira, eu voltei meia, e eu, folheando minhas notas, eu encontrei uma coisa que, na época, eu não entendi totalmente, que era um desses encontros G8 mais 5, o Rujenthal conversando com o Lula, no final da reunião, depois de falar várias coisas específicas da nossa relação e outras, se referiu a que eu queria também fazer um elogio ao IBAS. Muito bem, vocês estão progredindo e tal. Era, obviamente, uma dica também para entrarem nos BRICS, que não vou contar toda a história, porque é muito longa, mas que veio a ser criada em função de uma conversa. Foi criada pelos países, e só para dizer, porque as pessoas pensam que foi o Jim O'Neill que criou os BRICS. Não, o Jim O'Neill pensou, deu uma sigla para os quatro maiores países emergentes, ele não tinha África do Sul, que eram os BRICS. E um dia, encontrando o Jim O'Neill num evento ligado até à saúde, tema muito atual, ele estava muito prosa. Em 2015, ele tinha escrito um artigo recente, muito positivo, sobre ainda a permanência dos BRICS, na cabeça dele. Eu falei, você que criou os BRICS, ele disse, foi, mas foi nós, você que inventou. Eu falei, você que inventou os BRICS. É, mas fomos nós que criamos. Então, é só para lembrar, isso nasceu de uma conversa minha com o Sérgio Lavrov, enfim, razões aí da Rússia, teríamos que pensar, e seja outra questão. Então, essa, digamos assim, é a intensa relação do Brasil com a China. Eu devo dizer, quer dizer, presenciei, vivi isso muito no governo do presidente Lula, mas também vivi um pouco no governo da presidenta Dilma como ministra da Defesa e até assinalaria por ocasião da visita do Rujantá. Não, aí acho que já era o Xi Jinping ao Brasil na época dos BRICS, 2014. Não só houve o lançamento do Banco dos BRICS, algo importantíssimo, evidentemente. talvez um dia vocês devam convidar o Paulo Nogueira Batista Júnior para falar sobre economia chinesa e sobre que ele foi o nosso vice-presidente lá. Bom, não só criou-se o Banco dos BRICS, mas houve também um acordo entre os ministros da Defesa relativo a satélites para observação da Terra, satélites de fins pacíficos, mas, de qualquer maneira, uma área sensível, o que mostra que, inclusive, as nossas Forças Armadas aceitavam a cooperação com a China de maneira tranquila. Enfim, essa foi a grande evolução que houve e, hoje, há um comércio que é uma coisa estrondosa, no caso, do Brasil. É uma coisa, como ele disse, multiplicou por 100. O comércio hoje é de 100 bilhões. Depois vou me deter a um outro aspecto, o saldo comercial agora, então vamos passar para outra coisa. Eu acho importante ter a noção desse quadro da relação Brasil-China porque não houve nada de ideológico. Gente, o reatamento foi feito no governo Geisel. A primeira grande ação ocorre no governo Sarney, que é o acordo espacial. A parceria estratégica ocorre no governo Itamar, coincidiu, eu era até ministro, mas poderia ter ocorrido no governo Collor, não haveria impedimento para que isso acontecesse. Ou no governo Fernando Henrique, creio eu, poderia ter ocorrido. E, obviamente, no governo Lula e Dilma tem esse crescimento enorme, muitos investimentos também, coisa que antes não ocorria, energia, finanças, infraestrutura, etc., que caracterizam uma relação multifacetada, muito importante, com presença em vários organismos. Eu falei dos BRICS, volta, mas podia falar também do BASIC. O BASIC era um grupo, essa salada de siglas do mundo. O BASIC era o grupo que se reunia com relação à mudança do clima, um grupo muito importante, que era Brasil, África do Sul, África do Sul, Índia e China. Não tinha Rússia nesse caso, porque, por uma tecnicalidade dos acordos de clima, dos acordos de meio ambiente, de clima, a Rússia fazia parte de um outro grupo. E foi até numa reunião desse BASIC, a nível de presidentes, que uma vez o Obama irrompeu primeiro Hillary Clinton e depois o Obama irrompeu na reunião para participar durante a conferência de Copenhague. O presidente Lula sempre cita esse fato, por isso que estou mencionando e ligando só as pontas. Tínhamos o BASIC, tínhamos o BRICS, tínhamos o G20, que foi criado nessa época. Em todas essas áreas, Brasil e China tinham uma parceria de grande importância. E vou lhe dizer, para dizer uma coisinha, eu não tenho condições pessoais, eu não sou economista de avaliar isso plenamente, da importância, mas vale pelo menos pelo símbolo. resultado dessas ações do BRICS dentro do G20 houve a primeira mudança do sistema de cotas do FMI, que era, pelo menos, depois de muitos anos que os países de desenvolvimento reclamavam. Então, quer dizer, há uma... questões concretas. Além disso, tínhamos, obviamente, extremamente... Tinha o G20 da Organização Mundial de Comércio, que o Brasil liderava, mais ou menos junto com a Índia, mas o líder principal era o Brasil, e a China participava também. Então, era uma ampla aliança, uma ampla parceria. Bem, o que é isso? Isso era o cenário brasileiro. Eu vou falar um pouquinho, se eu me estender demais, você me cala aí. Eu vou falar um pouquinho agora, vou falar um pouquinho agora, porque eu falei do Brasil, para depois... Vou falar um pouco da configuração do poder atual e como é que vem a China. Eu sei que o Fiore falou disso, talvez eu não precise ser tão amplo, mas talvez a gente tenha nuances de visão que eu acho, nuances que não são divergências, são coisas como ele disse a propósito mesmo ontem de algum assunto, não dá para adivinhar, não dá para ter certeza. Então, às vezes, ele pode ter uma visão, vai mais para o lado, a minha talvez vá um pouquinho diferente. Mas, enfim, eu vou dizer o seguinte, a ascensão da China é o principal fato da política internacional, pelo menos desde o fim da Guerra Fria. Pelo menos. O fim da Guerra Fria, evidentemente, teve um impacto geral, houve as teorias do Fukuyama, do fim da história, mal via ele, o que acontecia. Mas, enfim, teve as teorias do Fukuyama, o fim da Guerra Fria e a autodissolução, que é uma coisa até hoje meio difícil de entender, da União Soviética, porque as pessoas aqui... Vamos aproveitar, volto para falar isso, porque muita gente talvez não saiba, elas pensam... A gente lê na mídia brasileira o Império Soviético. Não estou dizendo que a União Soviética fosse boazinha, não. E tinha ali aqueles países, Tchecoslováquia, Polônia, etc., que eram, obviamente, tutelados, e houve invasão, houve a invasão na Hungria, em 1956, na Tchecoslováquia, em 1968, tudo isso é muito negativo. E, se você tivesse referido o Império Soviético para abrangir o que eram os antigos países do leste, até tem uma desculpa, mas ela usa a palavra Império Soviético para descrever a União Soviética. E a União Soviética apenas herdou o que era o Império dos Czares. Ela não aumentou em nada, ela apenas recuperou ali, talvez, Letônia, os países bálticos, que eram antes... Não estou defendendo o que tem que ser ou o que não tem que ser, mas é só para entender essa... É uma das coisas inesperadas no mundo, porque não foi uma coisa, um produto da Revolução Russa. A União Soviética era o que era, mais ou menos. Claro, os russos aqui ou ali perderam algumas coisas na Primeira Guerra Mundial, recuperou depois da Segunda. Mas, enfim, até foi adiante, depois da Segunda. Enfim, mas o Cazaquistão, Belarus, Georgia, Ucrânia, tudo isso era a União Soviética. Você pega um livro do Tolstói, você não sabe se o tema... Às vezes, há alguma referência. Você não sabe se a pessoa é russa ou ucraniana, não há nenhuma referência a isso. É a mesma coisa toda. Mas, enfim, isso é só para ter uma noção do que são as coisas e como elas são também. Isso não justifica nenhuma violação do princípio da integridade territorial dos Estados, nada disso. Mas é só para entender, como é que as coisas são no mundo, porque a mídia aqui produz... A mídia, inclusive alguns teóricos, produzem uma coisa de maneira totalmente extorcida. Mas, enfim, depois dessa dissolução da União Soviética e o fim da Guerra Fria, não vou descrever a ordem mundial toda, porque seria muito longo, um esboçozinho de multipolaridade, etc., com as reações da Europa e de outras atitudes dos Estados Unidos, mas o grande fato é a ascensão da China. Esse número que eu dei com relação ao Brasil, que eu acho que é mais espetacular talvez do que o outro, mas ele ilustra o que se passou em relação ao mundo. A China passa a ser uma das maiores economias do mundo, dependendo do critério, já a maior. Você sabe que, pelo critério do poder de compra, que em inglês tem a sigla PPP, já é a maior. O poder de compra é mais usado para saber, na realidade, como os povos vivem. mas também ele tem a virtude de estirpar as flutuações cambiais. Ele tem outras distorções também, no momento que é difícil dizer qual é o critério mais certo para medir o peso de uma economia. O FMI parece que faz uma mistura dos dois critérios para julgar as cotas, justamente. Estava aprendendo isso ontem, lendo, graças à aula que você me convidou para dar. Mas, enfim, em PPP, a China já é a maior economia do mundo. passou em 2017, 2018, aos Estados Unidos. E as previsões antes aqui da pandemia eram de que ela passaria até 2030 ou 2031. Digamos, aí, dependendo um pouco do... Passaria em termos, inclusive, de mercado. Aí, dependendo um pouco de... Até do câmbio mesmo. Dependendo de um certo câmbio, em 2025 já seria a maior economia, com outro tipo de câmbio, dois... Não sei que critérios são usados para... singularizar esses dois, aí seria em 2031. Mas, de qualquer maneira, será até 2030. Aí, também, há pessoas que contestam isso. Enfim, o que eu tenho a impressão é que, com os efeitos que a pandemia concretamente teve num lugar e no outro, o provável é que isso se passe até 2030, de qualquer maneira, se não até antes, porque não é agora, não é só... É verdade que a China vai crescer menos, mas os Estados Unidos já tendo um declínio em termos absolutos, econômicos, pelo menos nesse ano, não sei se vai ser mantido. Bem, além disso, você sabe, avanços tecnológicos, todos nós assistimos no começo, ah, isso aqui é um produto chinês, como se fosse uma coisa vagabunda, de pouca qualidade, começando assim a produzir, como a Clésia aconteceu com o Japão, e o Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, produzir ioiô, depois passou a produzir supercomputadores. A China seguiu mais ou menos o mesmo caminho e hoje, como todo mundo sabe, está nos jornais o tempo todo, há essa rivalidade, inclusive na área do 5G. Não há nem rivalidade, porque não tem nenhuma empresa americana capaz. O que os Estados Unidos fazem para evitar que haja a ascensão da China é estimular outros países a buscarem outros sistemas de 5G na Coreia do Sul, na Finlândia, etc. E talvez com alguns complementos lá deles. Enfim, então acho que isso é uma coisa importantíssima, esse avanço tecnológico, avanço espaciais, avanço econômico. Então, a China se tornou a maior potência. Militarmente, ela é a ideia mais modesta, mas já começa a ter... Veja bem, a gente às vezes não tem. A China teve o primeiro porta-aviões agora. Nós já temos há algum tempo, agora não temos nenhum, porque virou ferro velho, mas, enfim. Primeiro porta-aviões chinês agora, há pouco tempo, até em algum momento chegaram a nos pedir alguma cooperação e aí a nossa marinha hesitou. Mas, enfim. Então, é isso. Presença no mundo inteiro, economicamente, duas notícias que li no espaço de uma semana. Uma com números, que a China ultrapassa o Brasil como principal cliente da Argentina. E outra sem números, mas também importante, dizendo, era uma matéria mais, na realidade, sobre o Brasil e o Brasil perdendo espaço na África em que a China está tomando os espaços que eram do Brasil. Não está só tomando espaço do Brasil, tem lá outros espaços próprios, mas está tomando. Ora, se isso deve incitar uma rivalidade com o Brasil, outra questão, não estou entrando nisso, estou falando do peso da China no momento presente em todos os continentes, e nos Estados Unidos, inclusive, também, é o maior parceiro comercial também dos Estados Unidos, da China, então, é um peso imenso. E isso também começa a se refletir num setor que até há pouco ninguém tratava. Há pouco tempo também liam um artigo bem recente de economistas norte-americanos preocupados com a maneira com que o Trump possa conduzir a política monetária norte-americana e que isso possa acelerar um esforço chinês para sair do dólar e ter a sua moeda, esforço que já está ocorrendo, mas que aí poderia ser potencializado, e, se o dólar deixar de ser a principal moeda do mundo, será, digamos assim, o símbolo maior da transição econômica para um mundo totalmente novo. Então, esse é o mundo novo que se desenha com a ascensão da China e que tem como contrapartida um declínio relativo dos Estados Unidos, era um declínio que já vinha ocorrendo. Muitos estudiosos, muito antes agora da pandemia, claro que levando em consideração já o crescimento da China, mas também o surgimento de outros países no mundo, tendências mais independentistas na Europa, na América Latina, na Ásia, Índia, etc. Já se falava muito que os Estados Unidos teria que ter, digamos, ele seria uma espécie de primos interpares, ele não poderia ter mais hegemonia que parecia ter havido, que houve efetivamente, eu fui embaixador na ONU nesse período, pouco depois desse período, pós-Guerra Fria, os Estados faziam e os Estados Unidos conseguiam. A primeira guerra do Golfo ninguém se opôs, todo mundo aceitou. E era claro que as motivações eram outras, mas, enfim, em questões como a antiga Iugoslávia, etc., apesar de alguma, às vezes, ter uma certa resistência da Rússia e da China, também eles levavam as coisas como queriam. Coisas começam a mudar mais acentuadamente com as sanções ao Iraque e, mais tarde, com a própria invasão do Iraque à Segunda Guerra do Golfo. Mas, enfim, então havia já um pouco a percepção de que os Estados Unidos seriam uma espécie de primos interpares. Agora, cada vez mais claramente, em estudos recentes, a gente vê a ideia de que o poder dos Estados Unidos tem declinado, pelo menos de maneira relativa, mas de maneira importante, em alguns aspectos, de maneira economicamente, mas até hoje, antes do Covid, em termos relativos. Mas, em outros assuntos, até em termos absolutos. Por exemplo, também não estou julgando, fazendo juízo de valor com a retirada de forças norte-americanas. Aquela vai-mas-não-vai na Síria, o Afeganistão também retirando, fazendo acordo com o Talibã. Veja bem, toda a guerra do Iraque foi baseada na guerra contra o terror. E o cerne do terror não era o Iraque. Falsamente, o Bush tentou dizer que era, que não era, nunca foi. O Iraque nunca apoiou o terrorismo, pelo menos de maneira importante. A série do terrorismo era o Talibã, era o Afeganistão e o Talibã. E ele faz um acordo com o Talibã. E agora também retirando tropas na Europa. Há uma retirada importante de forças americanas ocorrendo agora, na Alemanha, o que, de certa maneira, também demonstra um menor engajamento. além disso, todos os ataques ao multilateralismo, que enfraquecem a sua pau dos Estados Unidos, a própria maneira como... E muitas outras, mas para falar um pouquinho da pandemia, como é que a pandemia afeta isso tudo? Vou resumir aqui muito, porque é impossível descrever todos os raciocínios, mas, me baseando no Joseph Knight, que foi inventor do conceito do poder brando, já falei de dois inventores de conceitos aqui hoje. O Jim O'Neill, que sempre falava de BRIC, e eu falava BRICS. E, uma vez, o Lavrov me perguntou por que você fala BRICS? Claro que eu tinha África na minha cabeça. Por que você fala BRICS? Eu dizia por quê? Porque é plural, Sérgio, é porque é plural. No Brasil, o plural é com essa. Então, mas, enfim, voltando aqui a essa nossa questão, o Joseph Knight, inventor do conceito do poder brando, mostra também como os Estados Unidos têm perdido o poder brando, já vinha perdendo, com menor engajamento em questões como o clima, questões como a migração, atitudes unilaterais em vários campos, alguns que nos atingem, atingem a nossa região diretamente, como a permanência das sanções contra Cuba, uma maneira como age na Venezuela, ameaça até de ação militar na Venezuela. Enfim, tudo isso ele já vinha perdendo o poder brando. mas, com a Covid-19, isso se acelera, porque é evidente que o presidente Trump tratou erradamente da questão, como, aliás, aqui também, o presidente Bolsonaro tratou erradamente da questão da pandemia e a China, apesar de ter problema, continua a ter, aliás, mas teve uma política dentro do possível relativamente bem sucedida. E não só isso, não é uma política que foi bem sucedida para dentro, mas isso permitiu à China também ter uma cooperação, não só com o país em desenvolvimento, mas, na África está tendo, mas não só com o país em desenvolvimento, mas com a Itália, país desenvolvido, membro do G7, não sei se com a Espanha também, mas com a Itália até mandou, enviou pessoas lá, foram recebidas com pompas e circunstâncias. Então, tudo isso melhora. E isso acelera algo que já vinha ocorrendo, que, enquanto os Estados Unidos há muito tempo não têm nenhum plano importante para o mundo, a China está conseguindo fazer aquilo que os Estados Unidos faziam antes, fizeram no Plano Marshall e fizeram durante todo pós-segunda guerra, que é fazer, definir o interesse nacional sob uma linguagem internacional e com efeitos internacionais. Então, o que foi o Plano Marshall hoje já é um pouco a estrada, como é que traduz isso? que eu vejo sempre em inglês, mas, enfim, um cinturão, uma estrada, um cinturão, uma rota, e a nova rota da seda, que já vinha atraindo muitos europeus. O primeiro-ministro da Itália, no governo, não esse agora que é mais centro-esquerda, ou centros lá no governo, que era centro-direita, até com presença de gente de direita, foi a China, quando houve um grande lançamento desse cinturão, um cinturão, uma estrada. Então, o poder branco já estava lá. E a tendência é que isso aumente, porque a China não só terá mais recursos, ela sairá melhor da crise do ponto de vista econômico, ela tem mais capacidade de manejar os recursos, mais do que nos Estados Unidos, porque lá as pressões são muito fortes para que os gastos sejam direitos. A única área em que os gastos lá não são contestados amplamente são militares. Isso é uma coisa curiosa de fazer. Desde o Suíza e o Barãs, se você for ler esses pensadores socialistas dos anos 70, 60, 70, eles apontam isso. Se os Estados Unidos, se ele quer fazer um grande gasto social, mesmo interno, imediatamente há uma coisa contra. E, obviamente, cooperação internacional, idem. Eu participei, isso tem a ver, porque já estou falando de certa maneira do conflito entre os dois, por isso que vou aqui uma pequena digressão. Participei de um painel sobre o ebola, importante, uma pandemia com riscos enormes, acabou ficando contida, mas muitos riscos enormes, de vez em quando ressurjam, em que se faz uma previsão, e era muito difícil conseguir que os Estados Unidos, na época do governo Obama, aumentassem sua contribuição para a Organização Mundial de Saúde. Eles queriam ter programas próprios. Claro que agora, com o Trump, piorou muito. Óbvio, saiu, etc. Mas, enfim, essas coisas... E é diferente da China. Por que eles reclamam? Porque a China vai e vai colocando recursos, vai devagarzinho, porque ela é muito cuidadosa e discreta, até no seu exercício de poder. É uma característica também curiosa quando você vai analisar a forma de cada um atuar. Enfim, então, essa é a visão geral sobre a ascensão. Então, a grande questão que se coloca em função dessa ascensão da China, a grande questão que se coloca, eu já tenho quase uma hora, questão com relação à ascensão da China, é aquilo que o Fiore referiu ontem no início da sua exposição, para onde nós caminhamos. É uma nova Guerra Fria ou vai ser um mundo multipolar? E é uma nova Guerra Fria em que... Guerra Fria podendo até ser quente em função das atitudes de um e de outro, ou será algo tratado com mais pragmatismo, com um certo nível de cooperação, como, aliás, a própria Guerra Fria foi. Só para assinalar um ponto, não só houve permanente comunicação, telefone vermelho, etc., só para os ideólogos no Brasil saberem que, mesmo a mais violenta rivalidade ideológica, não presume o corte da comunicação como o Brasil fez com a Venezuela. Isso é um absurdo de qualquer ponto de vista. Enfim, mas, talvez, onde a cooperação foi mais evidente foi no Tratado de Não-Proliferação Nuclear, que foi a maior ato de cooperação entre as duas superpotências, que foi Estados Unidos e União Soviética, que promoveram isso, com resistência de vários. Alguns conseguiram perfurar por outro lado a tempo até de serem membros, como foi o caso da China, outros só depois, como é o caso da Índia. O Brasil, na época do governo, o governo militar, se opôs muito fortemente. Enfim, sou testemunha disso, não participei, mas sou testemunha de um grande amigo meu que depois esteve ligado também ao que é de Angola, que era o Ovidio Mello, ele sofreu ameaças diretas, pessoais, do conselheiro político norte-americano por causa da atitude do Brasil, isso era o governo Costa e Silva, depois teve a atitude do gás, etc. Mas, enfim, a cooperação entre a União Soviética e Estados Unidos foi grande mesmo nesse período. Então, a gente não sabe bem, isso depende muito, a coisa mais, digamos, que vai determinar muito se vai ser mais cooperação ou mais conflito ou misto das duas coisas, que é o mais provável, mas em que proporções, dependerá muito da eleição nos Estados Unidos. E eu tenho lido artigos interessantes, um deles que eu achei muito interessante, de um estudioso lá que fez parte da Universidade, da Sociedade das Nações Unidas, uma ONG norte-americana, que tem em várias partes do mundo, e ele falava que o... Isso é outro assunto, mas é só para mencionar que o Biden, se foi eleito, embora não tenha carisma, não tenha nada, o Biden pode ser uma espécie de truma, seria uma coisa mais benigna para a política externa norte-americana do que a visão conflitiva do Trump. Mas, enfim, além desse aspecto de como será conduzida, você tem que levar em conta também... Tem que levar em conta também... Só para um parêntesinho antes de passar para outra questão, é o seguinte, muitos pensadores norte-americanos, independentemente do Trump, acham que o conflito era quase inevitável. O que ficou mais famoso é o Graham Allison, que ficou muito célebre pelo livro que ele escreveu sobre Cuba, sobre a crise dos mísseis de Cuba. Esqueci o nome agora, mas é um livro muito importante. E ele escreveu, mais recentemente, um livro chamado Destinados ao Conflito ou Destinados à Guerra, algo assim. E ele criou um novo conceito interessante também para os acadêmicos que é chamado Armadilha de Tucídides, Tucídides Trap, que é partido da primeira... Logo no início do livro sobre a Guerra do Peloponésio, ele diz que a ascensão de Esparta fez com que Atenas considerasse a guerra inevitável. Então, aí vem todos os paralelos que podem ser feitos. Acho que o mundo hoje é um pouco diferente, mas, enfim, de qualquer maneira, essa Armadilha de Tucídides é algo que está presente. Então, acho que há algumas diferenças. Primeiro, a capacidade de destruição de hoje, que é total, etc. Mas há também, além do lado das atitudes dos países, e, repito, o fato mais importante que temos no horizonte é a eleição norte-americana, mas há também o fato de que há outros atores. Acho que não podemos falar que vai haver uma bipolaridade rígida. Aliás, a própria bipolaridade da Guerra Fria, a partir dos anos 60, já não era tão rígida. O Kicid percebeu isso e, por isso, é que ele fez a aproximação. Não era por simpatia, nem, inicialmente, creio, por objetivos comerciais. Talvez entrasse também. Mas ele, a aproximação com a China, porque a China tinha, como você lembra, certamente, estava passando por um momento de grande hostilidade em relação à União Soviética, ligada a vários fatores, ideológicos, mas acho que o principal também tinha a ver com a questão nuclear e outros problemas de fronteira, etc. Então, ali já havia, pelo menos, uma coisa trilateral. E a União Europeia, que ainda estava começando, também não deixava de ser um poder. Mas, digamos, como é hoje? Como é hoje? Eu acho que também, embora a Rússia não seja a União Soviética, e, para dizer o óbvio, lembrando aqui do Costa Silva, que dizia que o Tietê não é o Rio Sena, então, a Rússia não é a União Soviética, mas ela continua sendo uma grande potência militar. Ela é a segunda potência militar e o número de ogivas nucleares está em paritária com os Estados Unidos. Ela, em foguetes, tem alguns foguetes hipersônicos que talvez sejam até superiores aos Estados Unidos, pelo que eu leio. Já não sou especialista, não tenho, apesar de ser ministro da Defesa, mas, enfim, vejo o que há. Tem torpedos para ser lançados de submarinos com capacidade nuclear. e de longuíssima distância, o que significa mais ou menos que um submarino, não sei se aí tem obstáculos na frente, precisa pensar um pouco na geografia, mas, sei lá, no Ártico, longe, próximo, mais perto da Europa, poderia lançar um torpedo para a cidade de Nova York para definir. Então, é uma grande, uma imensa potência nuclear, tem um imenso território, não é preciso dizer isso. Eu escrevi agora um artigo sobre esses assuntos na Carta Capital para quem quiser analisar. tem influência ainda na Europa Central, bem ou mal, as pessoas gostam e não gostam, tem influência. Ela foi lá, achou que a Crimea era dela e que a Urugan ainda estava errada, não vou entrar no mérito, porque seria outra discussão. Foi lá e tomou. A Georgia, ela obrigou a Georgia também a modificar o seu comportamento. O Crânio e a Georgia pensaram em entrar para o OTAN, estimuladas, naturalmente, pela política norte-americana, uma política errada, porque até pensadores norte-americanos, agora já morreu o Kennedy, mas o próprio Kissinger desaconselhava essa expansão do OTAN até as fronteiras da Rússia e elas não entraram. Então, ela tem uma influência grande que vai desde a Europa Central até, como disse nesse artigo, as lonjuras do Ártico, porque são lonjuras mesmo, porque é lonjura... Certamente, só para falar um detalhe talvez característico, mas que talvez... É certamente o país que tem mais fusos horários do mundo, eu não sei quantos, mas deve ter uns oito ou dez pelo menos os horários, pelo menos os reais. Não sei se eles adaptam em função... É impressionante, não sei se oito ou dez, mas tem muitos fusos horários. Certamente o que tem mais fusos horários do mundo. Então, é um país que é uma grande potência territorial, é o maior território do mundo, maior extensão continental, inúmeros recursos naturais, petróleo e gás, só que é o que você sabe imediatamente, de grande importância, que tem uma influência na economia mundial. Então, não se pode dizer que a Rússia é apenas uma grande potência. Ela estaria entre... Ela é uma superpotência militar ainda e uma grande potência sob outros aspectos, embora... Aí a questão que as pessoas colocam, que tem repercussão também para o que a gente está discutindo, é o que vai acontecer. Vai haver uma aliança eurasiana, como muitos costumam dizer, acho que o Pepe Escobar fala muito nisso, ou isso é uma coisa que pode acontecer agora? Veja bem, acho que agora não tem dúvida, porque você tem... Simplificando muito nos conflitos com o Trump, nos conflitos com os Estados Unidos, a Rússia tem as armas e a China tem o dinheiro. Simplificando muito, porque a China tem algumas armas também e a Rússia também tem o dinheiro, mas tem esse interesse comum muito grande. Agora, no longo prazo, como dizia o Keynes, no longo prazo estaríamos todos mortos, mas nossos netos não, então temos que pensar no longo prazo. No longo prazo, não sei se vai permanentemente haver essa aliança, eu não sei. No passado já houve o conflito sino-soviético, ao qual eu já aludi, e ter uma longa fronteira, como tem a China e a Rússia, pode ser um fator de cooperação, mas também pode ser um fator de disputas, não sabemos. Eu acho que isso é uma incógnita, não há como dizer. Então, você não pode descontar a Rússia e dizer assim, olha, a Rússia vai só seguir a China. Não, a Rússia é muito acerta. E depois ela tem um outro fator, que é muito interessante em política externa, que, de alguma maneira, isso mal comparando, tem a ver um pouco com a nossa, nós não temos arma nuclear, nada disso, mas comparando com a nossa, que é a assertividade. Por que o governo Lula, e depois mantido o governo Dilma, nós falamos de uma política externa ativa e altiva? Que é a assertividade. A Rússia é assertiva. Como há um interesse dela envolvido, ela se manifesta. E ela tem se manifestado, por exemplo, de maneira firme, inclusive, em Venezuela. Ela tentou levar para o Conselho de Segurança essas questões recentes. Não sei se foi bem sucedida, é claro que não, porque tem o veto americano, não deixou nem de discutir, mas ela é assertiva. E não é só assertiva em Síria e Crimeia, lá que estão no seu entorno mais próximo. Na Síria não chega nem ao entorno, mas é o famoso acesso às águas quentes, que já era um grande problema desde o século XIX para a Rússia. Então, ela é assertiva. Então, isso também coloca ela como grande potência. E, depois, isso, digamos, do ponto de vista estratégico, militar, eu diria que esse é o tripé. Não é o único, mas a gente sempre tem que simplificar para entender a realidade. Esse é o tripé fundamental. Esse é o triângulo fundamental. Mas a realidade não se faz só da parte militar. Por isso, não há só triângulos, há também outros polígonos. E a questão é saber como a gente entra nesse polígono. E, digamos, estendendo logo a seguir desse triângulo, nós temos um quadrilátero já, um quadrilátero que é a União Europeia. A União Europeia, eu vou citar aqui, não a proposta da União Europeia, mas uma frase que o nosso querido e saudoso Marco Aurélio Garcia dizia sempre, porque é uma bela frase do Mark Twain. Ele volta e meia falava, proposta várias coisas assim, que o Mark Twain tinha uma frase muito boa, que dizia assim, os boatos sobre a minha morte são altamente exagerados. Então, eu acho que os boatos sobre a morte da União Europeia são altamente exagerados. Eu acho, até me permitindo aqui, talvez tenha uma nuance, gostaria de um dia conversar com ele, com relação ao Fiore, eu acho que, na realidade, por incrível que pareça, no curto prazo, não sei como é que as coisas se ajeitarão, no longo prazo é muito difícil de prever mesmo, no curto prazo, a saída do Brexit até fortalece a União Europeia. A União Europeia tomou recentemente, foi anunciada pela presidente da comissão, que é alemã, e com apoio óbvio da França e da Alemanha, senão ela não faria isso, bem recebido por quase todos, um programa de recuperação e reconstrução pós-Covid que, pela primeira vez que eu saiba, pelo menos de maneira importante, inclui subsídios diretos das indústrias. Isso é uma indústria não só de cada país, mas o Banco Central Europeu, as instituições europeias, podendo fazer não só empréstimos, porque antes faziam empréstimos, mas eram condições assim, quase que leoninas, como aquela sobre a Grécia, empréstimos para rigor desenvolvimento. Objetivo do Plano Marshall, reconstrução e desenvolvimento, como é o título do Banco Mundial, BIRD, era o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Aliás, o desenvolvimento foi incluído ali por latino-americanos, não tinha, era só o Banco Internacional de Reconstrução, só para dizer como a gente pode ter influência. Então, a União Europeia está se fortalecendo e acho que o eixo, o famoso eixo franco-alemão, está se fortalecendo. Eles estão sentindo que, para ter presença no mundo, para poder defender seus interesses econômicos e outros, eles se recusam a essa política anti-China dos Estados Unidos, tem se recusado até hoje. A Merkel, inclusive, se recusou a uma reunião no G7, em determinado momento, que era, obviamente, uma manipulação do Trump. Então, está havendo um afastamento, já houve outros no passado, mas o que é interessante agora, para falar com mais ênfase, é que a Alemanha está mais à frente disso, porque a França tinha capacidade retórica, alguma capacidade política, mas a grande força econômica, o motor, é a Alemanha. Então, eu não vejo assim que a União Europeia vai desaparecer no curto prazo. Pode haver alguma fragmentação adicional. Veja bem, o Reino Unido nunca entrou para o euro. Não sei se algum outro país que também nunca tem entrado para o euro, como no caso da Suécia, pode vir a sair. Não sei, não prevejo, mas se isso pode acontecer. Mas acho que, sobretudo com essa nova atitude de poder ajudar na reconstrução e, portanto, também no desenvolvimento dos países, ainda que conheçam esse nome, acho que isso é um grande passo histórico que a União Europeia está dando hoje. Então, não vejo isso. Bem, aí você já tem um quadrilátero, mas o mundo não acaba aí. a África, a América Latina, terão peso, terão peso. Claro que terão maior peso se forem capazes de atuar unidos. Acho que essa percepção de que o mundo caminhava com uma multipolaridade e, sobretudo, uma multipolaridade de blocos é que levou o governo do presidente Lula a dar tanta ênfase à integração. Nós até já tivemos uma conversa sobre isso. Era mais América do Sul do que América Latina e Caribe, ou América Latina exclusivamente, como as pessoas em geral falam, em Caribe Molé está na Constituição, por uma questão de praticidade. Era muito difícil você conceber que o México, célebre frase, tão longe de Deus, tão perto dos Estados Unidos, digamos, muitos ali subeditados, como eles dizem em Espanhol, a Unáfrica pudesse ter um comportamento verdadeiramente independente. Hoje em dia acho que a coisa é um pouco diferente. As coisas mudam, embora eu ache que economicamente seja muito difícil. O acordo com o México exige muitas... Exige um acordo de livre comércio simples, não, mas se for um acordo mais complexo, sempre exigirá muita negociação da parte deles também. Como sempre, aliás, eles também revelavam. O presidente Lula, outro dia, mencionava que os mexicanos... Ele achava estranho que os industriais mexicanos não tinham medo dos Estados Unidos, tinham medo da gente. Hoje em dia não tem como ter medo, porque a indústria brasileira realmente é uma política de terra arrasada que tem sido praticada pelos governos neoliberais e agora de forma extremada. Bom, mas, enfim, então acho que a África, a África, por exemplo, com todos os problemas internos, a África tem crescido economicamente. Durante algum tempo, não tenho estatísticas muito recentes, mas a África era o continente que mais crescia. Se você tirar a China, ainda é seguramente uma região, a macro-região que mais cresce economicamente no mundo. Então, aquilo não é bobagem. Do ponto de vista do Brasil, que nós agora estamos perdendo, e eu até digo isso, estou aproveitando aqui essa chance para transmitir conhecimentos. A África, se fosse um país só, o artifício, tudo bem, é um artifício, mas o artifício vale. A África, se fosse um país só, ao final do governo Lula, que é o último que analisei estatisticamente, seria o quarto parceiro comercial do Brasil, atrás só da China, para as nossas exportações, atrás da China, Estados Unidos e Argentina, à frente da Alemanha. Então, não é... Eu não vejo as relações internacionais, volto só pelo ângulo do comércio. Vejo, pela paz, pela cooperação, por muitos outros ângulos, social, etc. Mas, mesmo para quem vê, só pelo ângulo mercantil, não dá para desperdiçar a África. Aquela ideia de acabar com as embaixadas na África que o governo Temer sugeriu, mas sabiamente não executou. Eu não sei nem se havia uma diferença, talvez, entre o Serra e o Aloysio Nunes nisso, mas não executou. Pelo contrário, até o Aloysio Nunes abriu uma embaixada que não tinha sido aberta no nosso tempo, porque não estava planejada, trabalhado no Brasil aberto, que era o Malawi. Então, visitou. Puxa vida, ele visitou um país africano que eu nunca visitei, imagina. Então, achei ótimo, porque, pelo menos, para o Brasil. O Brasil tem uma existência que transcende os governos. Mas, agora não. Agora está sendo executado. E, hoje, veja bem, hoje e amanhã, desculpem também digredir, mas hoje, não transgredir, mas digredir. Hoje e amanhã, amanhã, eu acho, vai ser votada. e era para ser hoje e amanhã. Uma resolução que é ligada aos fatos nos Estados Unidos, George Floyd, no Conselho de Direitos Humanos da ONU, em que a questão racial está no centro. Ora, uma grande liderança do Brasil na África foi a capacidade de lidar, pelo menos no plano retórico e com algumas ações concretas, importantes, não vou desfiá-las daqui, porque a gente conhece o governo da Lei Dilma. E, mesmo no governo anterior, mais no retórico do que o governo real, o Brasil propôs, eu era embaixador em Genebra, fui eu que propus e era governo, Fernando Henrique, uma resolução, eu vi até o manifesto hoje que tem mais ou menos, até assinei sem ler, porque acho que gostei muito do título. Nós propusemos uma resolução, não sei se foi no ano 2000, 99, 2000, por aí, uma resolução que dizia o racismo é incompatível com a democracia. Era só isso. E os países ocidentais resistiram muitíssimo para desnudar a hipocrisia deles. No final, acabaram aceitando, porque seria uma vergonha. E foi a única resolução que vi que uniu Israel e os árabes, porque estava começando a haver um antissemitismo muito forte na Áustria, principalmente, que tinha um governo de extrema-direita. Você vê como é que o mundo é um mundo, as coisas são complexas. Enfim, então o Brasil vai perder todo esse capital, todo esse poder brando que existe e quem está tomando, na realidade, em grande parte, é a China. Mas estou querendo voltar ao ponto de que a África é um continente e pode ser um bloco em si mesmo. a América Latina e o Caribe pode também. Fico muito contente agora com esse grupo de Puebla, que são pessoas progressistas, mas a gente tem que ser plural também. Tem que incluir o Caribe. Eu, como embaixador na ONU, sou muito sensível a isso. A gente esquece muito do Caribe, porque a gente pensa que a América Latina fala espanhol ou portuñol. Não. A América Latina e Caribe incluem esses países que têm um passado colonial recente, são muito conscientes do problema de autodeterminação. Você vai ver votos sobre a Venezuela? Claro que tem influência também da Petro Caribe, mas você vê votos na Venezuela. Os que mais votaram contra esse Almagro são esses países do Caribe. Então, a gente tem que saber incorporá-los à nossa região. Então, a nossa região, o que eu costumo dizer, para quase terminar esse ponto e passar já para os pontos finais, já para dizer o seguinte, o Brasil é um grande país. É um país grande. Eu vi isso. Eu vi isso porque... E, às vezes, quando eu dizia que ia ligar para o presidente, claro, com o Lula sabendo e tal, as pessoas falavam, mas você vai ligar para o presidente? Eu falei, é, porque eu sou ministro do Brasil. Eu sou ministro do Brasil. Então, ele vai me ouvir. Talvez não para o presidente dos Estados Unidos, mas ele... Sabe, o Brasil é muito respeitado no mundo. Obviamente, o governo já era, já era respeitado. do governo Lula e Dilma, mas do governo Lula que eu acompanhei mais de perto, isso foi exponencial. Eu não vou entrar nos fatores que levaram a isso, que todos sabemos, a figura carismática do Lula, o fato de ter sido um operário, o fato de que o Brasil estava removendo a maior chaga, estava tomando medidas concretas, pelo menos, para remover ou para minimizar a maior chaga da sociedade brasileira, que é a desigualdade, que vende... Enfim, tudo isso que a gente sabe. E ter uma política de paz com seus vizinhos, de paz, integração, desenvolvimento. Então, tudo isso deixou o Brasil muito presente no mundo, que é o contrário do que nós vemos hoje. Mas o Brasil, grande como é, não é grande o suficiente para esse mundo de grandes blocos. A China é um bloco, Estados Unidos é um bloco, a União Europeia é um bloco, o Reino Unido vai se arrepender de não fazer parte de um bloco, eu acho, mais na frente. E o Brasil é muito grande, mas não é um bloco. Não é um bloco. Como a Índia, hoje, ainda não é um bloco. Talvez venha a ser, porque tem uma população fenomenal, mas ainda não é um bloco. Você precisa se aliar, você tem que ter alianças. Daí o IBAS, daí o BRICS, daí os países árabes, daí a América... Agora, o mais imediato dentro dessa conformação é a América do Sul. E estendendo um pouco a América Latina e Caribe, eu não vou rememorar tudo o que nós fizemos, que seria outra palestra, mas fica aqui o registro. Então, o Brasil, para fazer parte desse mundo multipolar e para poder influir na nova ordem mundial que fatalmente ocorrerá, que fatalmente... Isso não é uma questão de desejo. Qual vai ser? Outra. Mas nessa nova ordem mundial que fatalmente ocorrerá, o Brasil tem que estar com blocos, tem que estar junto com eles. Sozinho ele não tem... Tem alguma voz, mas não tem suficiente. Não tem suficiente. Ele seria mais ou menos equivalente. Um é mais antigo, mais rico, e o outro é maior. Seria talvez mais ou menos... Um tem arma nuclear, o outro não tem. É um pouco abaixo do Reino Unido ou da Itália se fosse um país independente. Não é decisivo. Eu vi isso na ONU, não é decisivo. Não é decisivo. O Reino Unido tinha muita... Ele era, assim, muito inspirador dos Estados Unidos. Eu dizia assim, a verdadeira chancelaria norte-americana, uma vez que o Departamento do Estado fazia muita besteira, a verdadeira chancelaria norte-americana era o Reino Unido, que botava as coisas num formato diplomático, mais bonito, ajeitava, etc. Mas o Brasil não. Então, o Brasil vai ficar... O Brasil precisa da América Latina e do Caribe. Então, eu acho isso, viu? E aí, nesse contexto todo, eu tenho até uma nota, mas é uma coisa muito longa, não vou... Como precisa dos BRICS? A gente tem que jogar no mundo multipolar com alianças, eu escrevi num outro artigo aí, plagiando os franceses, de geometria variável. Para certas coisas são os BRICS, para outras vai ser América Latina, para outras vai ser América Latina e Árabes, ou América do Sul e Árabes, e América Latina e África. Para outras também é América Latina e União Europeia. Então, eu acho que... E sem ser contra, agora, porque essa nova ordem mundial, obviamente, agora quase que terminando realmente, Estados Unidos e China terão um imenso peso, com todas as razões que foram expostas ontem pelo Fiore e pelas poucas razões que eu posso ter dado hoje. Terão um imenso peso. E ao Brasil não interessa que seja o mundo bipolar, ao Brasil interessa que seja mais multipolar, tem mais jogo, vamos dizer assim, na política, tem mais jogo. Então, eu acho que nós temos que jogar com isso, temos que saber jogar com a Europa, jogar com a China, jogar com os Estados Unidos. Não podemos, de maneira... O pior que poderia acontecer, e que não aconteceu, pelo menos, do governo Gás ou para cá. É essa subordinação, essa submissão vergonhosa que ocorre hoje. Isso não tem paralelo. Volta, você sabe que todos os ministros do exterior vivos, exceção dos diplomatas de carreira ainda em função, que nem foram convidados, todos eles assinaram um artigo conjunto. Assinei a coisa que eu achava que eu nunca ia mais fazer, assinei um artigo junto com o Fernando Henrique Cardoso. Porque eu tive muita admiração no passado, não tinha boa relação com ele. Mas assinamos juntos. Por quê? Porque o que está acontecendo no Brasil, e eu tenho que falar do Brasil nesse final, não tem como. O que está acontecendo no Brasil é uma coisa inacreditável. A cada dia, essa votação que eu estava falando a propósito da África, é possível até que o Brasil, tendo a tradição que tem, mesmo do ponto de vista prático nos governos Lula, mas do ponto de vista retórico, que conta no plano internacional desde antes, de combate ao racismo, o Brasil se absteca, a ameaça, é o que dizem, não sei o que vai acontecer finalmente. Eu já vi que já houve protestos do PSOL e do PS, Partido Socialista Brasileiro. Tem que ter no PT também, acho que é importante isso. Mas, enfim, cartas endereçadas, não sei para quem, mas, enfim. Então, nós vemos isso. O que está acontecendo na política externa é uma coisa... Eu aproveito o seu curso para terminar, talvez, com esse raciocínio, depois mais um pensamentozinho curto, mas terminar com esse raciocínio, talvez a política externa... Claro, não vou falar das mortes, porque as mortes são trágicas na parte da saúde, é uma coisa terrível à parte. Mas, digamos, em termos de conceito político, talvez a pior vítima seja a política externa. Porque, em outras áreas, como em geral, a agitação do Bolsonaro não é suficiente, é preciso um decreto, é preciso uma medida provisória, é preciso um projeto de emenda constitucional. E essas coisas todas podem esbarrar numa resistência do legislativo, como recentemente uma coisa do Weintraub foi devolvida... Weintraub Bolsonaro não foi devolvida pelo presidente do Senado. Na área sanitária, quando ele quis proibir a atuação dos estados, dificultação dos estados, o Supremo entrou. Na política externa é muito mais difícil que isso ocorra. O único exemplo que me ocorre, que veio a minha... Talvez pudesse, mas não ocorre. O último exemplo que me ocorre é o da... O único é o da expulsão dos diplomatas venezuelanos, mas que estava misturado a razões humanitárias também, não era só uma questão de política. Tanto assim que não foi contestada a decisão totalmente absurda que o Brasil tomou de retirar os seus diplomatas da Venezuela. Decisão inédita. Só conheço decisão desse tipo em tempo de guerra, de guerra em que o país está envolvido diretamente. Você só se retira, os brasileiros saíram da Alemanha quando o Brasil declarou guerra. Não é porque havia uma guerra entre a Alemanha e outro país. Então, acho que essas coisas todas são muito graves, porque na política externa não tem resistência. É uma declaração aqui, um voto ali, uma aparentemente pequena decisão mais adiante. Em algumas pode haver algum contrapeso interno do agronegócio, de telecomunicações, no caso do Huawei e tal, mas em muitas não há. Em muitas não há. E essa degradação crescente da política externa, Walter, eu estou dizendo isso porque acho importante lutar no específico. Não é esperar cair o governo Bolsonaro. A gente não sabe se isso vai acontecer ou não. Não sei, não estou me pronunciando sobre isso. Mas da mesma maneira que a gente briga contra a flexibilização das leis trabalhistas, que a gente briga contra essas medidas, enfim, a invasão da autonomia universitária e muitas outras coisas, não teria mais, seria uma lista infindável. A gente tem que também brigar com a política externa e acho que isso está acontecendo muito pouco, muito pouco. Então, acho que aí isso é o grave. E o que eu faço? Vendo essa situação que está ocorrendo agora e aí com essas últimas considerações, vou terminar. O que eu vejo? Eu vejo que o mundo tem essa possibilidade de multipolaridade, mas o que eu vejo, principalmente no governo Trump, não sei como é que será no governo Biden, mas também não é garantido que seja totalmente diferente, eles estão tentando transformar a nova geopolítica em uma geopolítica de guerra fria. E a coisa mais nítida nesse sentido são as tentativas de cercar a China. Cercar a China. Recentemente, houve uma reunião sobre cooperação, que cooperação, não sei, era só para ficar acusando a China sobre o coronavírus e era uma resolução que os Estados Unidos tinham inventado ali, uma espécie de G7. E o que era esse G7? Dois países biologicamente totalmente subordinados ao Trump, que eram Brasil e Israel, e cinco países com rivalidades reais ou potenciais com a China, como Austrália, Japão, Coreia do Sul, Índia, não sei se é mais um. E aí, então, Índia, inclusive, está tendo um conflito agora. Então, existe sempre um potencial de conflito, como eu disse, quando dois países têm fronteiras tão longas, você tem que cuidar com carinho daquilo para evitar confrontação. Então, nós corremos um risco de que, em vez de um mundo multipolar com um G20 ou um G sei lá quanto, que pudesse, digamos, ser um foro para poder depois levar as coisas para a ONU e para a OMC e para outros órgãos com valorização dos órgãos multilaterais, você tem uma espécie de G7+, mas um G7+, muito negativo e muito voltado para uma guerra fria. Isso é uma possibilidade real. Eu não estou falando de algo abstrato nem de uma especulação minha. Eu estou falando de duas iniciativas. Uma é essa, que eu já acabei de mencionar, essa reunião de ministros, e outra é que o próprio Trump aventou uma reunião de um G7+, que seria quase que um G7, não era bem brinco, que incluiria a Rússia. Eu duvido que a Rússia aceite, mas que tinha a Rússia, a Rússia, a Austrália, não tinha o Brasil também, depois não sei se ele mudou de ideia, Rússia, a Austrália, enfim, mais dois países, mas era, obviamente, contra a China. Então, acho que Coreia do Sul, Rússia, a Austrália, Coreia do Sul, mais um. Índia, Rússia, Índia, Austrália e Coreia do Sul. Então, era uma espécie de mistura que ele fez, mas tudo com esse foco de ser hostil à China. E, se você ler as declarações, só terminar com essa coisa tragicômica, eu li uma entrevista do Steve Bannon, nunca li, mas esse eu resolvi ler, porque ele, eu li a manchete, que depois, aliás, você vê que ele continua tendo influência, porque depois o Trump repetiu, e nós nos antecipamos, mas ele repetiu, ele diz que o George Floyd é vítima da China, porque ele estava com Covid, e o Covid é chinês, e o desempregado também estava desempregado, e o desemprego nos Estados Unidos. e o Trump repetiu mais ou menos a mesma coisa, de tweet mais curto, e nós aqui nos antecipamos com o coronavírus, nós estamos conseguindo até não só ter uma submissão estratégica, mas antecipativa. Então, é uma criação do nosso chanceler. Então, eu acho que com isso é que eu concluiria, mas eu quero concluir com a nota de otimismo. Eu acho que o mundo multipolar, que é o que mais favorece o Brasil, é possível. Agora, ele não vai acontecer automaticamente, como disse no outro artigo. O mundo coloca, o mundo, a evolução da história, ela coloca desafios, e ela coloca possibilidades. Qual das possibilidades vai prevalecer em determinado momento depende da ação humana. E o Brasil é parte dela, e a América Latina tem que ser parte dela, e será tão mais parte dela quanto ela puder influenciar esse mundo público. Claro que não será fruto nosso, nem isso. Talvez, vamos dizer que a gente tenha 0,5% de influência nisso, mas vale a pena. Vale a pena você exercer essa influência. É o melhor. Eu citei essa coisa depois da guerra porque é uma coisa interessante. O Banco Interamericano, eu li isso há muito tempo, então, não consigo a fonte, mas li com certeza quando eu estudava seriamente, não hoje em dia, que eu sou honra. Então, o banco era, não era a linha, sendo que foi o seu plano macho, era Banco Internacional de Reconstrução. E os economistas latino-americanos, talvez os seus furtados, saibam, não sei, soubessem, os economistas latino-americanos que participaram dessas reuniões, é, PREB e outros, é que influenciaram para ser reconstrução e desenvolvimento. Então, você vê que nós podemos influir. A nova Organização Mundial de Saúde pode ser saúde e desenvolvimento, ou desenvolvimento e saúde, em vez de tratar o comércio de um lado, saúde do outro, finanças do outro. é isso. Obrigado aí. Obrigado, Celso. Então, eu queria agradecer ao Celso por essa exposição que ele fez na segunda aula do curso O Mundo em que Vivemos, promovido pela Fundação Terceira Abramo. Como a gente falou no início, depois dessa exposição do Celso, a gente terá um segundo e último momento a partir das perguntas feitas no chat. Como a gente tem mais de 200 pessoas que assistiram online, é impossível apresentar perguntas individuais. Então, o que eu fiz foi consolidar, ao longo da fala do Celso, as questões que foram aparecendo no chat. Eu agrupei em sete questões. O Celso não vai conseguir comentar e responder essas sete questões porque tem um problema já citado da bateria e porque nós temos mais 20 minutos. Então, a minha sugestão é que ele escolha uma ou duas, no máximo, dessas que eu vou citar e responda. Se for uma, ótimo. Se for duas, ótimo também. Mais do que isso, não. Mas eu vou ler aí sete para que ele veja qual delas. Até porque, como eu fui fazendo essa seleção ao longo da fala, algumas questões já foram respondidas por ele em momentos posteriores. Então, quais são as questões que surgiram? Número um, para nós aqui no Brasil o tema da desindustrialização e da reindustrialização é um tema muito importante. Qual é a conexão disso com essa disputa Estados Unidos e China? Primeira questão. Segunda questão que apareceu. Nós temos aqui no Brasil uma tradição de cooperação militar com os Estados Unidos. Em algum momento, nessa relação Brasil-China, o tema da cooperação militar foi posta sobre a mesa? Terceira questão que apareceu. Os Estados Unidos têm vizinhos no continente americano e tratam uma parte desses vizinhos como seu quintal. Já a China tem vizinhos muito poderosos. um deles foi muito comentado aqui, a Rússia. Mas há um pedido que se comentasse um pouco sobre a relação China-Índia, até por conta dos conflitos noticiados de ontem, enfim. Essa é, então, uma terceira questão. Uma quarta questão que apareceu foi você citou África, Brasil-África. Existe uma batalha entre Estados Unidos e China pela África? ponto de interrogação. Quinta questão. É uma reapresentação de uma questão já feita ao Fiore que ele também não escolheu para responder. Huntington, choque de civilizações. O Ernesto Araújo, nosso cancelaire, fala muito disso. Fala do Ocidente, da cristandade, Trump. esse tema do choque de civilizações é um tema, essa abordagem, como é que a gente se posiciona sobre isso? Sexto ponto que apareceu, Estados Unidos. Tem muita gente que diz que há semelhanças e diferenças entre republicanos e democratas dentro dos Estados Unidos, mas que haveria um forte consenso na política externa. Outros dizem que, curiosamente, para nós aqui no Brasil, nos períodos de governos petistas, o Bush teria sido mais cooperativo do que o Obama. Aí a pergunta é dá para pensar o que vai acontecer no conflito Estados Unidos e China a depender de quem ganha as eleições dos Estados Unidos? Muda ou não muda? Essa é a questão específica. E a última questão é que o presidente Bolsonaro foi desfilando várias vezes com as bandeiras dos Estados Unidos e de Israel. Para além da bizarrice, como é que se pode apreciar isso do ponto de vista diplomático? Existe um precedente para esse tipo de comportamento de tanta afinidade? Então, essas são as questões que eu anotei. Não são todas as que apareceram. Eu consolidei. E eu lhe peço que uma, no máximo duas dessas questões, se você quiser comentar nos 20 minutos que restam aqui, lembrando aos que estão assistindo que isso tudo já está na plataforma do YouTube, então, à noite, as pessoas que não puderam acompanhar de manhã acompanharão à noite, porque já estará lá, e que, na sexta-feira, nós temos a continuidade do curso com a presidenta Dilma Rousseff. Então, devolvo a palavra para o Celso comentar uma ou duas dessas questões no máximo. Tem uma que é muito curta que acho que não vou incluir na sua conta, e que é só para dizer que com relação à China, sim, teve entendimentos militares, já mencionei o acordo que foi assinado durante o governo Dilma sobre satélites, que era importante, houve troca de visitas, comandantes militares, chefe de Estado maior conjunto, se eu não me engano, visitou a China e recebeu visita aqui. Houve uma relação muito pragmática, não havia nenhum preconceito ideológico contra isso. Como é uma coisa puramente informativa, eu não estou considerando, não implica muitas considerações. Olha, eu vou pensar em duas perguntas, sendo que uma delas é mais complexa. Eu vou começar pela mais simples, não é simples também, mas é como repercute, tanto na relação com Estados Unidos-China, como na relação com o Brasil, essa questão de um governo democrata ou republicano. e aí, quando você diz assim, há quem diga que a relação com o Bush foi melhor do que com o Obama, esse há quem diga é o presidente Lula e ele diz isso publicamente, então não tem nenhum problema. Embora o Obama tenha dito, embora o Obama tenha feito a famosa frase do esse é o cara, mas, enfim, do ponto de vista prático, eu acho que o Bush tinha mais respeito pelo Brasil. Mas isso não é a sua pergunta, mas eu acho que vou mencionar. o que eu acho historicamente, Walter, era uma coisa diferente. Os republicanos e democratas ao longo do tempo mudaram, mudaram. No passado, os mais ideológicos, claro que os republicanos sempre foram anticomunistas, ia ter até uma ala mais radical, tipo Bergoglóter, etc. Aliás, eu nem sei se o Bergoglóter era porque no Sul tinha os democratas, acho que o Bergoglóter era republicano, sim. Os republicanos, embora tivessem, eles até eram muito pragmáticos, porque como eles representavam os grandes interesses econômicos, tinha até uma expressão nos Estados Unidos que eram os Rockefeller Republicans, os republicanos roquefellerianos, que seriam, digamos, pessoas muito tratáveis, claro que não quer dizer que seja diferente dos interesses profundos norte-americanos, mas eram pessoas tratáveis, pessoas que dialogavam, pessoas que, em princípio, não gostavam muito de intervenções militares, em princípio. E havia aqueles mais fanáticos. mas isso mudou. E os republicanos, os trumpistas, o trumpismo é uma nova ideologia. O trumpismo já tinha elementos disso com o Bush, inclusive com a influência das igrejas evangélicas. Eu tive dificuldade de compreender, passei a compreender melhor até agora com o Bolsonaro, qual era a obsessão que tinha o Bush com a questão do Oriente Médio, a dificuldade que ele tinha, inicialmente. depois ele até passou a negociar com a Palestina e depois é que eu entendi melhor que tem a ver também com essa visão milenarista do fim do mundo, etc., do retorno, que é dos evangélicos. Mas, voltando a isso, é muito difícil você fazer uma coisa assim absoluta das diferenças. Então, fará a diferença o Biden e o... fará a diferença o Biden ou o... Sim, fará a diferença. O Biden ou o Trump faz. Ah, é nuance. Eu digo, não, nuance e nuance pode ser alguns milhares de vidas, dezenas de milhares de vidas. Então, eu não posso desprezar as nuances. Tenho que ter consciência de que é nuance para poder me articular e discutir com o que é, mas não posso dizer que a nuance é uma coisa indiferente. Não posso dizer. E eu acho que o Biden tenderia... A rivalidade com a China vai permanecer. Vamos lembrar Hillary Clinton, era a principal tecla dela, era a rivalidade com a China. Mas, ela, a maneira de agir dentro dessa rivalidade seria um pouco diferente. Sempre haveria tensões na área militar, mas não haveria essa, acho eu, essa obsessão, essa ideologização falsa e essa arregimentação que existe da parte do Trump e encarnada principalmente pelo Steve Bannon. E o único país de um certo peso que eu vejo seguir isso é o Brasil. É o único país que eu vejo. Eu não vejo nenhum país nem o Reino Unido. Há tempos atrás o Boris Johnson já aceitou lá o Roy, não para tudo, mas para muita coisa. Foi censurado, teve um telefonema pesado entre ele e o Trump. Segundo essa notícia, também agora recentemente teve um telefonema pesado entre o Trump e a Merkel, porque ela... Na América tinha mais a ver com a Rússia. Mas, enfim, seja como for, há uma diferença no estilo. E eu acho... Por exemplo, você vai pensar em relação ao Brasil. Quando nós falamos aqui que tem o dedo dos Estados Unidos no golpe contra a Dilma e o Lula, é porque é um golpe só, prolongado, um golpe, que é um golpe do crime continuado, aí é um golpe continuado. Então, é um golpe só. Não foi o Trump. Começou antes do Trump, concluiu-se, já era o Trump, com a relação ao Lula, mas não era o Trump. Isso é o Estado Profundo norte-americano. O Estado Profundo norte-americano talvez não goste tanto do Bolsonaro. Aceita. Mas ele é como a elite brasileira, ele prefere o Moro. Então, há diferenças na maneira de atuar. Também não foi o Obama que começou, porque acho que o Estado Profundo vai agindo quando a... Não vou dizer que o Obama tenha se oposto nem nada disso, mas quando a Dilma foi espionada, inclusive levando no cancelamento ou adiamento da viagem dela, o Obama não sabia. Acredito que ele não soubesse. Ou talvez soubesse em tese. Falei, olha, não estamos aqui, estamos olhando lá, e não sabe direito o que está se passando. Tanto que ele terá ficado um pouco sem jeito. Eu vou lhe dizer um episódio, às vezes, não se sabe de tudo. eu estive muito envolvido, claro que por determinação e com orientação constante do presidente Lula, na declaração de Teran. E eu tenho um telefonema para a Rida de Clinton que está até mencionado em uma reportagem, que é muito maliciosa a reportagem, que saiu na revista Piauí, sobre outro aspecto, dizendo que nós somos ingênuos, etc. Mas, no fatual, ela fala algumas coisas verdadeiras. E ela relata... Está no meu livro também, no meu livro ninguém lê, mas é a revista Piauí, muita gente lê sobre... Não, eu sei, estou falando de fora. E na revista Piauí está lá, reconhecido que o Obama escreveu uma carta que, segundo esse establishment profundo da segurança norte-americana, ele não deveria ter escrito. Essa é a visão deles. E eu mencionei essa carta para a Hillary Clinton, porque ela estava fazendo umas exigências com relação a Teran, ao Irã, que eu não achava descabido. Mas, Hillary, isso não está na carta do seu presidente. Ela ficou uns 40 segundos sem falar no telefone. que é uma enorme idade no telefone. Depois falou por outro assunto. Ah, já que vocês estão indo ao Irã, cuida lá dos nossos reféns, sei lá. Não eram reféns, eram excursionistas que tinham sido presos. Então, quer dizer, eu acho que há uma diferença entre o Estado profundo. Eu acho que o Obama autenticamente queria se aproximar do Irã. Depois recuou, porque foi vencido por algumas coisas. Já o Trump... Então, o que eu acho, para voltar ao cerne da pergunta, as coisas muito centrais talvez não mudem, mas o estilo muda e o estilo é importante. O estilo pode criar oportunidades. Eu acho que a percepção que o Obama tinha, de que o Obama citou o mundo multipolar, eu estou até precisando achar, porque eu não consigo mais achar, mas eu li numa declaração dele, e em inúmeros outros pensadores ligados a ele, sim, mas ele, que ele fala do mundo, nós estamos vivendo no mundo multipolar. A consciência de que você vive no mundo multipolar fortalece o mundo multipolar, de certa maneira. E o Obama, até nas expressões, algumas até meio bizarras, do tipo liderar por trás, liderar from behind, demonstrava, digamos, uma consciência que os Estados Unidos já não eram mais a única potência hegemônica. E, para o Trump, tem que ser. E quem não é e quem está desafiando tem que ser enfrentado de maneira vigorosa ou, sei lá, quase bélica. Então, eu acho que isso fará diferença, sim, embora... Eu acho que essa definição do Edward Lewis de que o Biden seria uma espécie de Truman respeitado as diferenças é razoável. O Truman não deixou de criar a OTAN, mas, veja bem, a doutrina que foi aplicada com relação à União Soviética na época, não estou defendendo essa doutrina, não, mas, comparando com a atual, era a doutrina da contenção enunciada por aquele famoso embaixador americano em Moscou, George Kennan, que devia-se conter a União Soviética. Nunca teve na cabeça dele invadir a União Soviética, nunca teve na cabeça dele uma espécie de Hong Kong, digamos, como os Estados Unidos procuram usar hoje na União Soviética. Nunca teve. Eu não me lembro de nenhum episódio na Guerra Fria, nenhum episódio na Guerra Fria anunciou que a bateria está fraca, mas ainda está uns 10 minutos. Vamos terminar ao mesmo tempo. É como uma vez eu viajei para a África num aviãozinho sem banheiro no governo Itamar Franco e a minha autonomia é igual a do avião, se chegar, tudo bem. Então, a autonomia aqui do celular é igual a da nossa sala. Nem no tempo da Guerra Fria houve nada parecido, não me lembro. Talvez não houvesse coisas faladas, não me lembro de uma ação como há em relação a Hong Kong. Sei lá, por exemplo, tinha lá Katerine Bull, não, como é? Kaliningrado, que fica assim meio afastado, por um tempo. Não, nunca houve nada, que eu me lembro. Mas, enfim, acho que haverá uma diferença e a tendência é contemporizar, procurar ganhar no econômico, vai haver tensões, mas acho que a gente não vive essa imprevisibilidade perigosa que estamos hoje. Porque, veja bem, estamos vivendo, mencionei algumas armas russas, estamos vivendo um mundo que está se rearmando. Os americanos também estão melhorando, estão tornando as armas nucleares, investiram muito em tornar as armas nucleares, entre aspas, usáveis, isto é, que elas não causem uma destruição apocalíptica, para poder usar em certas situações. Os russos já disseram que com eles não tem esse jogo, não, que se tiver qualquer disparo que vier de um submarino capaz de levar armas nucleares, eles vão responder com um ataque total, a chamada destruição maciça. Então, você vê que a gente vive um mundo que essas coisas não ouvia. Claro que elas sempre existiram, porque as armas estavam lá, apesar dos esforços, mas estamos indo para trás em tudo, acordos que foram assinados no final... Alguns na época da Guerra Fria, outros já no final da Guerra Fria, esse START II, o acordo de armas intermediárias, tudo isso está sendo revogado. Então, estamos voltando a uma situação em que a gente confia apenas no famoso, que era o MED, Mutually Assured Destruction, a destruição mutuamente garantida, que foi o que nos salvou da guerra nuclear. Então, acho que faz diferença. você ter sobre você o espectro da guerra nuclear ou você ter sobre você uma coisa que está sendo negociada, que é difícil e tal, para mim é diferente. Para mim é diferente. E, com relação à América Latina, os Estados Unidos não vão mudar de posição. As primeiras sanções contra a Venezuela, mais ativas, o tentativo de golpe de Estado vem lá de trás, mas essas atuais vieram o governo Obama, repressionado, o Congresso etc. Mas acho que a violência, a agressividade, essa coisa de desdobrar forças ali, isso é típico do Trump e nós que seguimos. Então, temos essa situação hoje totalmente... Essa coisa de sair da OMS, o governo dos democratas ameaçaram muito, mas não saíram. Saiu da Unesco, nem sei se eles depois voltaram para a Unesco ou não, para falar a verdade. Devia saber, mas não me lembro. Acho que voltaram. Mas, enfim, essa coisa de sair da OMS, de denunciar os organismos, na prática, eles derrubaram a OMS. Eu não conversei com o Roberto Azevedo depois, porque não quero até deixá-lo numa situação difícil. Ele foi meu subordinado, ele era ministro quando ele era diretor da área econômica do Itamaraty. E ele, excelente diplomata, excelente negociador, principalmente. O que ele achou da OMS? É raríssimo um secretário, não sei que por alguma coisa particular, que não é o caso dele, como é que o cara vai deixar um cargo de diretor-geral da Organização Mundial do Comércio. Ele é um dos pouquíssimos diretores, diretor-geral do AMC, é um dos pouquíssimos dirigentes de organismo internacional que participa da Generalidade do G20. Só os três, é os dois de Bretton Woods, Banco Mundial, FMI, não, mais o secretário-geral da ONU, os dois de Bretton Woods. E, com muito esforço, nós conseguimos, o Brasil conseguiu, e a habilidade dele também, mas nós conseguimos a Organização Internacional do Trabalho e a OMS. O AMC não precisou de ninguém conseguir que o Pascal Lamy e o Roberto Azevedo continuem. Então, é um cargo da maior importância no mundo, na estrutura. Como é que um cara deixa um cargo desse um ano antes, sem falar no salário ou qualquer outro aspecto? É porque não está sendo, sabe que não dá. Ele deve ter ouvido, ele teve uma conversa, porque ele teve uma conversa, acho que foi em Davos, uma conversa com, isso estou dizendo, lido em jornal, não sei nada de, uma conversa, as especulações, os próprios norte-americanos especulam muito, uma conversa com o Trump, ele deve ter chegado à conclusão que não dava. Nem para ele, que é uma pessoa pragmática, que dá uma ajeitada aqui e ali, que, de certa maneira, abandonou a ideia de uma negociação tipo da rodada de Doha, que é a que mais interessa para o desenvolvimento, ele abandonou, porque é realismo. Mas acho que o Trump deve ter dito coisas a ele de tal ordem que ele deve ter chegado à conclusão que não dava. Então, o que quero dizer é o seguinte, a atitude antimultilateral. E, veja bem, toda a estrutura multilateral, como foi lembrado, foi criada pelos Estados Unidos. Claro que um e outro dando palpite, mas tudo vem do Russo, vem da Segunda Guerra Mundial, vem do Truman, e agora tudo isso jogado fora. Então, acho, estou respondendo só uma pergunta, na verdade, fiz algumas fugidas para outras, mas acho que, digamos sim, tanto para o Brasil, porque se fosse um republicano pragmático, como o Bush, de certa maneira, se revelou depois da guerra no Iraque, e não antes, mas depois da guerra no Iraque, ele cooperou conosco na Venezuela, com o Oriente Médio, uma porção de coisas. Mas se fosse um republicano pragmático, mas não é. É um republicano ideológico, alucinadamente ideológico. A única diferença, quando eu li a palestra, você falou de industrialização, vou aproveitar e mencionar isso, porque entra. Eu li a entrevista do Steve Bannon, o Asia Times, um veículo muito prestigioso, a gente tem que ser prova de que o Steve Bannon continua a influir, que o Asia Times não ia ouvir o Steve Bannon se ele não tivesse mais influência. E tem. Mas ele, na entrevista, ele fala todas as coisas de comuna vírus e tal. A única diferença com a nossa visão é que, ao final, e eu não estou justificando, nem acho que isso é positivo, mas, ao final, ele diz assim, não, porque nós temos que salvar a indústria americana. Aí, no nosso caso, sai Ernesto Araújo e entra Guedes. Ernesto Araújo não tem nada a dizer sobre isso e entra o Guedes dizendo o que ele diz. Então, essa é a tristeza absoluta que já era. Seria grande se você tivesse um governo com todas essas características. Ele é imensa com essas características negacionistas, racistas, tudo que a gente conhece na educação, etc., mas, além disso, é antinacionalista. usa falsamente o conceito de soberania para se opor a organizações internacionais, mas não se opõe à subordinação total e às imposições norte-americanas, inclusive aquelas que nos levam a nos desentender com os nossos vizinhos, parceiros tradicionais. Não só a China, com a França, com a Alemanha. Enfim, é isso. Eu falei demais aí, mas, enfim, é uma oportunidade de ter um público tão seleto ouvindo aqui os meus pensamentos solitários. muito bem. Olha, muito agradecido ao Celso Amorim por ter contribuído com esse curso da Fundação Pécio Abramo. Nós conseguimos desenvolver todo o planejado dentro da autonomia da bateria e nós lembramos as pessoas que estão aqui que vai estar disponível na plataforma do YouTube e que, na sexta-feira, o curso continua com a presidenta Dilma Rousseff. Então, novamente, muito agradecido, sinceramente, foi muito interessante e pelos comentários que você não pôde ler, mas eu li também. Todo mundo está gostando muito, gostando do conteúdo e, principalmente, gostando da forma. Você é uma pessoa muito querida para todos nós. Está bom? Então, bom almoço e se cuide. Vamos nos cuidar todos. Obrigado. Obrigado, Walter. Tchau, um prazo. Tchau, um prazo. Tchau, um prazo.